Fala galera! Como vocês já devem saber, o presidente Bolsonaro deu entrada nessa madrugada no hospital lá em Brasília para tratar da sua saúde. Não temos maiores informações, mas estamos aqui rezando pela saúde do nosso querido líder. E como tá muito disse e me disse informações desencontradas, hoje o general Braga Neto, que será o nosso futuro vice-presidente, deu uma declaração animadora para nós, dizendo que o presidente Bolsonaro está bem, passa bem e que tá tudo tranquilo com ele, graças a Deus. Dá uma olhada nesse vídeo aí do Braga Neto feito ali na porta do Palácio da Alvorada e me diga aí o que é que você achou. Está torcendo para que o presidente se recupere rapidamente como eu? Qual a sua opinião? Forte! Estamos juntos, se Deus quiser. Um prazer, general. Um prazer, general. O presidente tá bem, não vou falar com a imprensa não. Você tá preocupado com a imprensa? Não, o quê? E aí? Fake! Estou inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo a imprensa, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Lá na frente é o sol que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente com o militar nordeste com o general ninja. A gente tá na chuva, tá no sul. Eu sei. Vamos. Não só fica... Tenta, tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? E eu não posso conversar. Tenta, tem que dar um tempo. Tenta, tem que dar um tempo. Tenta, tem que dar um tempo. Tenta, tem que dar um tempo.